A Caixa encerrou neste domingo crédito do auxílio emergencial na poupança digital do ciclo 3. 3 milhões e 500 mil beneficiários que já podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet. O saque em espécie vai ser liberado no dia 5 de dezembro.